Vou procurar a montanha maior do mundo E vou subir pra ver se eu vejo o mundo inteiro E assim talvez avistarei o meu amor Que foi embora sem deixar seu paradeiro Ela foi embora sem deixar seu endereço Apaixonado eu fiquei aqui sozinho Eu tenho medo de saber uma notícia Que ela tem outro e se esqueceu de mim Meu Deus do céu, não deixe isso acontecer Se ela me esquecer a minha vida eu perderei Não pode nunca nosso amor chegar ao fim Se ela esquecer de mim Apaixonado eu morrerei Vou procurar a montanha maior do mundo E vou subir pra ver se eu vejo o mundo inteiro E assim talvez avistarei o meu amor Que foi embora sem deixar seu paradeiro Ela foi embora sem deixar seu endereço E apaixonado eu fiquei aqui sozinho Eu tenho medo de saber uma notícia Que ela tem outro e se esqueceu de mim Meu Deus do céu, não deixe isso acontecer Se ela me esquecer a minha vida eu perderei Não pode nunca nosso amor chegar ao fim Se ela esquecer de mim Apaixonado eu morrerei Meu Deus do céu, não deixe isso acontecer Se ela me esquecer a minha vida eu perderei Não pode nunca nosso amor chegar ao fim Se ela esquecer de mim Apaixonado eu morrerei Apaixonado eu morrerei